Zumbi Azul Fuzimos Cratch Breeze e Mark foram à floresta E acharam um bicho estranho a peça Pequeno Lemuro ia sauditar Na mata a brincar E um novo amigo a eles se uniu Para aventuras que ninguém nunca viu E essa turma vai aumentar Com quem mais chegar Pra onde eles vão? Eu não sei, nossa demora vai começar Eu não sei Que zumbi Azul Vamos juntos Vamos juntos descobrir o novo bando, vamos roter, os animais conhecer, você vai se surpreender. O macaco, o cheiro da polécia, vai até o santo lindo, vai para a festa. Eu, você e o Zubumafu, vamos juntos descobrir o novo bando, vamos roter, eu e você e o Zubumafu. Todo dia tem uma mais, a nossa forma consegue mais. Zubumafu!